Passou pelo Jardim das Avenidas na tarde desta quinta-feira, viu bombeiros fazendo algo diferente, plantando árvores. A atividade fez parte da gincana da Polícia Militar, da qual participa também o Corpo de Bombeiros. Para cumprir a tarefa, a equipe formada pelos integrantes da Unidade de Combate a Incêndio de Araranguá teve que correr, já que o prazo para o plantio das árvores se expira nesta sexta-feira. Nós fomos convidados pela Polícia Militar aqui de Araranguá, onde eles estão proporcionando agora sábado, próximo, uma gincana. E uma das tarefas era a plantação de árvores nativas. E a gente procurou a fama, com autorização e indicação deles. Eles indicaram esse local aqui, essa avenida, onde a gente já está aproveitando para reflorestar e embelezar também a avenida através da orientação da própria fama. Além de ajudar a melhorar o visual da cidade, o plantio dos IPs vai deixar a região mais arborizada, beneficiando diretamente quem mora no Jardim das Avenidas. Todo o plantio dos IPs foi orientado pela Fundação Ambiental do município de Araranguá, que vai acompanhar também o desenvolvimento das árvores. O que é isso? Vamos lá.